E aí, galera, tranquilo? Como é que vocês estão? De boa? Tudo certo? Pra comemorar, cara, 4 anos de canal, 4 anos de criação do canal, né? 4 anos de criação do canal, a gente tá com uma super, mega, hiper promoção, loucura, loucura, loucura do dia, que só é hoje, dia 13 de janeiro, tá? Então, você vai me chamar no WhatsApp, que tá aqui na descrição, vai me chamar no Instagram, que também tá aqui na descrição, meu comentário fixado também, que eu fiz um pacotão, juntei todos os meus projetos, tá? É o projeto da Turma Beta, o projeto de aulas online, o projeto do meu curso online, onde que a pessoa depois vai poder participar do sorteio, que vai rolar esse mês ainda, de um teclado zero, é isso aí, tudo isso aí, abaixo do preço de todos os projetos, beleza? Então, só são 5 vagas. Vou usar aqui o tom de Lá Maior como exemplo, pra passar algumas coisas pra vocês, e também vou pegar aquela música Eixua, ou Quero Conhecer Jesus, mais especificamente a parte Eixua, pra explicar pra vocês aqui algumas coisas. Como que a gente faz criação de arranjo, como que a gente faz sofisticação de acordes, e como que a gente pode melhorar a harmonia em conjunto, tá? Improvisação também vai estar tudo incluso dentro disso, dentro desse pacotão aí de aulas. Então, bons estudos pra você, dúvidas, só comentar aí. Vamos lá? A parte Eixua em si, ela é um Ré, Um Fá sustenido menor E um Dó sustenido menor Então é Ré, Eixua, Um Fá sustenido menor E um Dó sustenido menor Três acordes apenas, por isso que eu peguei essa parte, vai ser bem bacana de explicar. E vamos lá! Não sei a forma que você faz a sua mão esquerda, a primeira coisa que a gente vai fazer, melhorar a harmonia da mão esquerda. Anota aí! Melhorar a harmonia da mão esquerda. Então Ré, Tanto Fá sustenido, Dó sustenido, a gente vai fazer a abertura padrão, tá? Um Voicing padrão. 1, 5 e 7 Seguindo a organização do campo harmônico. Se for uma sétima menor, sétima menor. Se for uma sétima maior, sétima maior. Seguindo a organização de campo harmônico e da escala. Tá, Liz? Não sei o que é campo harmônico, não sei o que é escala. Tem no nosso curso completo, passo a passo, ensinando isso aí. Vamos lá! O Ré, então, vai ficar 1, 5 e 7 No caso, Ré, Lá e Dó sustenido Dedo 1, dedo 2 e dedo 5, 2 e 1 O Ré vai ficar isso aqui, tá? Vamos por Fá sustenido Fá sustenido 1, 5 e 7 Dedo 5, 2 e 1 Fá sustenido, Dó sustenido e Mi E o Dó sustenido, mesma coisa 1, 5 e 7 No caso aqui, Dó sustenido, Sol sustenido e Si Então, Ré Lembrando que isso aqui é uma sétima maior, tá? Do Ré Fá sustenido com sétima menor E Dó sustenido com sétima menor Ré Fá sustenido, Dó sustenido Ré Fá sustenido, Dó sustenido Ré, Fá sustenido e Dó sustenido Top Beleza? Organizamos isso aí Já definimos então a abertura da mão esquerda Então vamos tocar pra ouvir a sonoridade, tá? Com acordes bem simplesões aqui na fundamental também 1, 2, 3 e Já dá um temperinho, cara Já começa a soar mais interessante, tá? E agora pra dar um tempero ainda mais na harmonia A gente pode também mexer na mão direita, tá? O que a gente pode fazer? Adicionar a nona, tá? Que no caso de Ré vai ser o Mi Eu posso fazer essa abertura aqui, ó Carlos, o que é isso? Misericórdia, se liga Se eu colocar um Ré É um Ré com nona, sétima maior Se eu fizer isso É um Ré maior, tá? Então eu tenho essa opção Vou deixar a sétima aqui na ponta Tá? Então o que eu fiz? Adicionei a nona Repeti a terça e a quinta E a sétima maior, dobrei Ó, 2 Dó sustenido Tá? Então eu tô simplesmente Eu posso brincar, ó Então eu tô pensando no acorde Ré Com sétima maior E nona Essa abertura, esse voicing Eu posso fazer tanto pro primeiro Quanto pro quarto grau No caso de Lá, que é o meu dom Eu poderia fazer em Lá também, ó E olha que lindo, cara A sonoridade que fica Eu posso brincar em cima disso E de Ré a mesma coisa Um Ré com sétima maior e nona E agora eu vou brincar em cima desse Ré com sétima maior e nona Pra vocês entenderem Então Brincando Então brincando em cima do Ré com sétima maior e nona Você pode brincar com aberturas em cima disso Em conjunto fica coisa mais linda Perceba o quanto é cheio A abertura aqui da mão esquerda Você fica com a sua mão direita Incrivelmente, inteiramente livre Thales, por que você não tá botando a mão esquerda tanto no grave? Pensando em conjunto Não fica interessante eu ir explorar tanto esse grave Porque o baixista vai tá ali, cara E olha que a gente só tá pensando em uma forma de melhorar a harmonia Você saindo tanto do grave Já é um bom começo Porque o baixista vai tá aqui, ó Agora uma dica pra melhorar a movimentação dentro da harmonia Simplesmente arpejar a mão esquerda Em vez de bater tudo de uma vez Eu posso bater, posso Mas pra criar variação Arpejar o que eu tô tocando Então Olha que lindo o cara que fica E eu poderia esticar e fazer arpejo gigante Juntando a mão esquerda com a mão direita Como assim? Então você vê que a mão direita completa a mão esquerda E fica a coisa mais linda Como é que faz isso? Simplesmente um arpejo começado da mão esquerda E usando as extensões pra preencher isso, tá? Mão direita eu tô usando a extensão Ré com sétima maior e nona Tá? Todas essas notas aí, ó Tenho cinco notas aí No Fá sustenido Eu tô usando a seguinte abertura Eu posso usar isso aqui, tá? Por que eu penso assim? Porque são extensões boas Que acorde é esse, Thales? É um Fá sustenido Ó, vou montar aqui pra vocês entenderem Fá sustenido menor com sétima Nona E décima primeira E no Dó sustenido Posso pensar simplesmente num Dó sustenido com sétima Só isso, tá? Mais cruzão mesmo Então Com as aberturas, cara E eu começo a criar variação Uma dica Cara, não fica pegando o voicing pronto não Você sabe agora As extensões que eu tô usando Começa a inverter isso aí Essa parada de experimentar Quer ver? Ó, acabei de experimentar um voicing Jogando a nona na ponta Ó, jogando o Lá na ponta E começa a criar e brincar em cima disso Brinca com pouco Cria com pouco Que aí você vai fazer o muito Se você conseguir fazer muito com pouco Cara, quando você tiver muito Você vai conseguir enxergar possibilidades Então Enxerga possibilidades aqui, ó Em extensões Em acordes que são compostos por Cinco notas Que você vai conseguir Enxergar possibilidades Em acordes gigantescos depois Então começa a criar em cima disso Eu tô fazendo todas essas frases Em cima Dessas extensões Não vou fugir disso Quer ver? Eishuá 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 Então você vê que começa a criar E crescer aquele negócio Então, dica Faça muito com pouco A dica aqui foi de harmonia Da mão esquerda Tá? E eu posso usar também Essas extensões Que foi passada pra vocês Pra criar voicings Ou seja, aberturas aqui De vozes Pra minha mão direita Cria variação em cima disso Experimenta Ver o que fica agradável pra você Pra quem tiver mais avançado ainda Quiser dar um update mais ainda Pra treinar nessa música Pensando em conjunto Com o baixista Tira a tônica Ah, Thales Como assim? Não toca a tônica O acorde é ré? Não toca o ré Ou seja, não coloca o ré na ponta A abertura já iria pra cá Como assim, Thales? Só tocando ré? Eu tô Mas eu tirei ele da ponta Quem toca isso aqui é o baixista Meu Jesus eterno Você começa a treinar um raciocínio absurdo O que eu tô fazendo? Tirando a tônica da ponta Simplesmente Às vezes eu tô tocando a tônica Tô Mas ela não tá na ponta Ó O meu ré ficou isso aqui, ó Na mão E o bassista vai aqui, ó Enxu Olha como é que ele completa Mano, o bassista adora isso aqui Deixa ele livre E o Fá sustenido Poderia fazer aqui, ó O que eu tô fazendo? Lá, Dó sustenido E Fá sustenido Ó o Fá sustenido aqui, ó E o bassista tá aqui, ó E o Dó sustenido Aqui Uma dica Pra começar a pensar assim Começa a pensar na tônica na terça Ou seja, eu tenho o acorde de Ré Começa a pensar na terça Então, eu não começo baixo pela tônica Começa pela terça Eu tô no Ré Começa em Fá sustenido Poderia fazer isso aqui, ó É a nona de Ré Enxu Fá sustenido Quem que é a terça de Fá sustenido? É o Lá Quem que é a terça de Dó sustenido? É o Mi Mas eu acho que soa mais no quinto grau Mas aí você vai experimentando Dica Tira O baixo Quando se for tocar Ou O baixo A tônica do baixo O que que é o baixo? É a nota mais grave Então tira a tônica do baixo Tá? Joga ele no meio Joga ele por segundo Mas não Joga ele Na tônica Tá? Como baixo Porque você vai atrapalhar o baixista Pensa assim, ó Eu tô tocando aqui E o baixista vem Eu tô invadindo o espaço dele, cara Então é legal começar a tocar consciente aí Beleza? Só essas poucas dicas aí Alô, queridos Muito bom dia Rafael Dantop falando É o seguinte Quero te convidar agora Pra clicar nesse link aqui Participar da nossa rifa Do AX1 Roland AX1 Um controlador sensacional E pode ser seu Você já pode começar o ano aí De teclado novo Ele já vai com case E com cabo midi Por apenas R$35 Dá pra comprar mais de um número, hein? A gente ainda tem 80 números Vamos zerar? É nóis! É nóis!